Hum, eu gosto assim, amostradinha. Vou lá fazer essa passagem aqui, tá? E no vídeo de hoje, quem fizer o melhor desenho do Divertidamente 2 em 1 minuto, 10 minutos e 1 hora, vence. E aí, pessoal? Quem vocês acham que vai vencer esse grande desafio? É claro que vou ser eu, né, gente? Vou ser eu. Gente, desenha comigo mesmo. Eu arraso. Ai, ai, mas a sorte sempre tá comigo. Eu sempre me dou melhor. Ah, é? Sou eu que sempre ganho esses desafios. Muito bem, meninas. Eu tô vendo que vocês estão super animados aí, mas vamos ao que interessa. Hora de começar o desafio. Preparadas? Sim. Já estamos aqui. E como a gente falou aí, o primeiro desafio é 1 minuto, 10 minutos e 1 hora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer? Sortear. Vamos ao sorteio. Então, vamos lá. Tenho aqui 3 papéis e... Boa sorte. Eu sei que eu sempre tenho sorte. Então, vamos lá. O meu é de... Meu tem... 1 minuto. Muito bem, dona Jéssica. Mas mesmo assim... 1 hora. 1 hora? Então, Laura, você... Então, a única que sobrou? 10 minutos. Muito bem. Já é bom mais do que o dela. Muito melhor do que 1 minuto, né? Mas a sorte sempre está comigo. Quer dizer, às vezes não. Se você realmente é muito bom no desenho e conseguir desenhar em 1 minuto, a sorte é sua. Vai ser. O que tem que terminar? Ah, boa pergunta. Aqui, nós podemos nos inspirar. Eu vou escolher o desenho. Então, tá. Como esse filme do Divertidamente eu gostei muito de um personagem novo, é claro que eu vou escolher. Ansiedade. Exatamente, lá em cima. Meu Deus, mas é ansiedade difícil de desenhar. Muito bem. Se preparem que já vai começar. Bom, gente, como eu tenho 1 hora, eu vou primeiro fazer o esboque de lápis e depois eu vou passar a canetinha. E ainda vai sobrar muito tempo, né? Gente, então já começou o tempo e eu vou começar a desenhar. É 10 minutos e lá, o capricho, hein? Tá bom. Tá, eu tenho 1 minuto. É. Eu espero que eu preciso me concentrar. Então tá, eu vou te dar o tempinho, tá bom? Vou te dar o tempinho, tá bom? Valendo! Não, não faz! Não, Júlio. Valendo, já perdeu 2 segundos já. Meu Deus. Agora eu já vou começar a fazer. Já sabe qual é o personagem, né, Helena? Sim. É aquela de amarelo, né? Não, é a de aranja. É aquela de amarelo. Muito bem, então capricho. Tem uma personagem amarelo? Na teoria, o amarelo é uma alegria, né? Não é uma alegria, é a alegria. A mostradinha, eu gosto de ser assim. Já vou fazer a sua passagem, tá? Vamos. Helena, capricha aí, enquanto eu vou filmar um pouquinho da Jéssica e da Laura, ok? Tá bom. Primeiro o esboço, né? Daí depois eu vou condenando. Isso é o quê? O dente dele? O que é isso? Não, é o cabelo. Ah! Tem um cabelo bem maluco, né? É, eu vou fazer o meu bem maluco, bem prajeitado. Ah, é verdade, o cabelo tá lembrando do cabelinho dele mesmo, né? Então capricho aí, já volto pra tirar um pouquinho, tá bom? Tá bom. É uma luva? Não. O que eu consegui fazer em um minuto é milagre, tá? Gente, então já tenho medo de fazer a cabecinha dele, agora eu tô fazendo o pescoço. Uau, Helena, tá ficando bem bonito, hein? Sim. Que capricho. Então, eu arraso, meus amigos. É, eu tô achando que com hora você vai arrasar mesmo, Helena. Uhum. O engraçado tá o desenho da Géssica, Helena, depois você vai ver. Sério? 20 segundos. Hum, ah, Júlio, eu não vou conseguir muita coisa. É, eu só tô achando engraçado uma coisa. Hum. Tá fazendo de lápis mesmo, audaciosa, né? Ih, rapaz. Ai, gente, mas aqui é o que dá, Júlio. É colorindo ou é só desenhando? Ah, quem fizer o melhor desenho. É verdade. Ah, mas ninguém nem deu, nem abriu a camitinha, não vale. Não conta isso, Júlio. Olha ali, ó. Ficou lido. Ficou muito lido. Não. Nossa, Mariana. Meu Deus, o que é isso aqui que eu acabei de achar? Tempo esgotado, Júlio. Se você tivesse feito de canetinha, da cor... Se eu tivesse feito disso aqui. Deixa eu passar. Não. Regra é regra. Ah, mas aí, ó, olha isso. É, ficou bonitão. Tá desenhado em um minuto? Ah, já tivemos desenhos muito piores em um minuto, você não acha? Se tivesse usado a cor certa, hein? E aí, Laura, como é que tá entre o seu desenho? Ah, acho que tá ficando bom. Laurinha, já passou três minutos, hein? Tá indo bem, hein? Tô. Acho que vai dar tempo. Nossa, tá ficando muito bonito, Laura. Parabéns, viu? Só cuidado pra não te perder no tempo, hein? É mesmo, eu acho que eu tenho que ir rápido, porque depois eu tenho que passar a caneta e depois eu tenho que pintar. Então acelera. Gente, eu acho que se eu começar a fazer tudo de lápis, vai demorar muito. Então eu vou começar a fazer tudo de cretinha. Ó, já fiz aqui mais ou menos um esboço do rosto dele e agora eu vou começar a cantornar. Só lembrando que cretinha não tem como apagar, hein? Sim. Eu duvido que a Helena vai ganhar do meu. Você vai? Não? Você não vai ver. O meu tá incrivelmente pra ser feito em um minuto. Duvido que alguém consiga fazer isso. Aham. Sei. E a Laura tá colando só na cabeça lá do bochilho, né, Laura? Nem pra ter o corpo inteiro, né, Laura? Não tem pra ver o corpo lá, hein? Ah, realmente, tem umas roupas com listras, né? Igual da mamãe, que a mamãe fez a roupinha. Mentira. Não, não pode ver. O meu não pode ver. Laurinha, já tem oito minutos quase, hein, filha? Acelera aí, hein? Ixi, Maria, eu vou acelerar aqui. Mas olha, tá ficando muito bonito, filha. Só não temos borracha, eu temos borracha. Eu tenho. É, só cuidar pra não borrar a canetinha, tá? É mesmo. Eu, se você pintava, porque o seu tempo tá apertado, viu? É só uma dica, hein? Tá, mas eu acho que eu vou controlar a canetinha. Eu vou lá ver como é que tá o super desenho da Jéssica. Só um minutinho, já voltei, tá? E aí, Jéssica, como é que tá? Você tá brincando de desenhar aí? Tô pintando coisas aqui. Me deixa. O que é o seu super desenho? Eu posso fazer mais? O que é o seu super desenho? Muito bem, tá lindo. Eu posso terminar ele? Não, claro que não, né? Mas eu tenho tanto tempo pra isso. Nossa, linda, você teve um minuto. E usou mais ou menos pra usar. Eu fiz meus super desenhos, olha como é que eu desenhei, gente. Terminei de passar a canetinha. Terminou a minha canetinha? Terminei. Vai ter muito tempo pra pintar, hein? Então capricha aí, viu, Helena? Sim. A Lau tá... Vou começar a pintar agora. Tá atrasadinha ainda, mas tá bem também. É verdade? Mas o desenho dela tá ficando lindo. Tá ficando lindo. E você já pensou quais vão ser as cores pra usar? Branco, verde, rosinha clara e orange. Então vai, capricha aí que o dedo tá passando. Como eu tenho pouco tempo, eu resolvi usar a canetinha, porque daí eu consigo pintar mais rápido. Então, é. São estratégias diferentes, mas também são tempos diferentes, né? É. Ai, ai, ai. Tomara que dê teu. Nem o sorvete que eu tava desenhando ficou bom. Isso é um sorvete? É, era. Tá parecendo um chapéu? Era um chapéu. Não, tá parecendo um sorvete. É, pra Helena, eu nem preciso falar pra correr, porque tem uma hora ainda. Né? É uma hora. Uma hora não, né? Mesmo que uma hora. É, mas tem muito tempo ainda. Tá se divertindo de pintar aí, né? Sim. Tá com o tempo meio apertado ainda, na Laura. Eu tô tentando me borrar. Então, tá bom. Capricha e acelera. Tá. Olha, não, sério. Júlio, em 10 e 1 minuto. Sério, olha. 10 minutos, tá querendo... Deixa eu ver, deixa eu ver lá, peraí. Vem lá perto pra gente ver. Olha, ficou bonitinho. Só que não ficou laranja, né? É, pois é. Aí parece que tá parecendo uma galinha. Eu não lembro como é o resto da roupa dele. Ela é, tipo assim, da mesma cor? Ou ela é de tons diferentes? Ah, tudo de minha cor, filho. Tudo de minha cor, pode fazer. Tá. Aliás, o desenho é seu. Você vai fazer de rosa pra fazer, hein? Daí eu vou perder, né? Não sei, o desenho é seu. Gente, agora eu tô quase acabando o meu desenho. Só falta pintar dentro da boca dele, que eu tô pintando agora, né? E o sapato dele. Laura, você tem só 30 segundos, tá? Pra você acelerar. Uhul! Rapaz, é a cor do cinto da... Que qual que é o tênis dele, Helena? Acho que é marrom. Igual do férias. Olha, elas estão se ajudando, elas. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Acabou. Na conta, hein, Laura? É. Mas, no final, vamos avaliar, tudo bem? Acho que o meu ficou melhor do que o dela, pelo menos. Que absurdo! Melhor do meu não pode ser comparado. Eu sou o juiz, eu vou avaliar. Eu quero ver ela fazer um desenho em um minuto. Eu faço. Enquanto isso, a Helena tá bem tranquila ali, sorridente. A Helena tem ainda 50 minutos pra fazer esse desenho. Eu vou lá e se me tirar um cochilo e já volto aqui, tá bom, pessoal? Meu Deus. Quando terminar, chama nós, tá, Helena? Tá. Alguns momentos depois... Gente, agora eu tô terminando. Não falta terminar. Ai, gente, nossa senhora. Tem hora. 5, 4... Olha ela mesmo, vai fazer a contagem regressiva dela. Então tá bom, é opção sul. Falta muito tempo ainda, mas acabou, acabou. Muito bem, meninas. Então, agora é hora de avaliar o desenho. Não, você. O desenho... Quando eu falar já, mostre pra mim aqui os três desenhos, combinado? Combinado. Um, dois, três e... Já! Olha, vai ser uma briga boa aqui, hein? Vai. Muito boa aqui, ó. Infelizmente, Jéssica, se você tivesse usado a cor, você tinha chance, sabia? Se você ficou muito bonito. Ficou bom, não ficou? Ficou expressivo. Mas você não fez com a cor. Tinha essa pintade de laranja com preto já e feito os detalhes, talvez... Ah, e um minuto! E um minuto! Olha quantos detalhes tem esse desenho. Agora, eu preciso apoiar aqui, que eu preciso avaliar o da Laura, que o senhor já tá forte, Jéssica. Sinto lhe informar. Vamos avaliar aqui, que vai dar uma briga boa aqui, tá, gente? Ó, dez minutos, uma hora. Os dois desenhos estão muito bons. Parabéns, meninas. O famoso canetinha da vida, da pessoa. Pois é. E eu tô achando que eu vou dar o prêmio pra um desenho aqui específico, por dois motivos. Gostei muito do tom das cores. É um laranja um pouco mais forte, talvez. E eu gostei que teve o detalhe da língua. Mas, Helena, seu desenho ficou muito bonito. Ó, tem que ter uma golinha aqui que caprichou, hein, Helena? Ele tá suando, assim, ó. É porque ele tá suando, é porque ele tá muito agunhado. Mas, olha, tá bem difícil de decidir, tá? Ele é! Ó, eu vou levar a consideração que a Laura teve apenas dez minutos e ela fez um desenho muito bom. Então, nesse primeiro desafio, Laura, parabéns. O prêmio é seu. Com seu desenho de dez minutos, com bastante detalhe. Olha, eu tô impressionado. Faltou apagar uma parte aqui, hein, Laura? Ficou uns lápis aqui, mas tudo bem. Eu ganhei! Sabe por que ficou um risco aqui? Por causa que eu fiz muito forte. Ah, entendi. Eu só perdi por causa do meu tempo e da minha adversária. É verdade, Helena. Não, ficou muito bom. Eu acho que a Laura só ganhou porque ela fez um tempo mais curto que eu sei. Ficou tão bom quanto. Os bois mereciam o prêmio. É. Mas esse não é o único desafio. Vamos pro próximo? Vamos, 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 vamos! Muito bem, meninas. Vamos agora, então, para o segundo desafio. Dê para vocês o desenho. E... Alegria. Alegria. Só que não é tão simples isso não, meninas. Ah. Esse vai ser com uma cor, cinco cores ou dez cores. Oh, meu Deus. Isso mesmo. Uma cor... Mas a gente não vai escolher ou vai ser de olho vendado? Boa pergunta. Vai ter o sorteio e vocês podem escolher. Quem tirar uma cor escolha primeiro, cinco cores depois e dez cores por último. Beleza? Sorteio. Um, dois, e... Sorteio, galera. Pega aí. Ai, ai, ai. Minha sorte, minha sorte, minha sorte. Cinco cores. Cara, isso é justiça. Ela escolheu o papel. Dez cores. Uma cor, Laura. Era para ter sido meu. Era para ter sido meu, mas eu já vi para ela. Dez cores. É, menina, mas eu acho que você... Só que eu acho que já... É, eu acho que nesse desafio... Os cinco cores têm vantagem, hein? Mas vamos lá. Sem colar... Eu posso colar, eu tenho que só fazer uma cor. Pode, mas você tem muito escuro não, Laura. Essa cor ali, azul, rosa, amarelo, verde. E aí, Laura, preparada? Eu estou colando verde escuro. Cinco, quatro, três... Ah, essa aqui é de lápis. Ah, ela tem uma tática, gente. Já sei com sua tática, hein, Laura. Essa cor. Isso mesmo. Essa cor. Essa cor também. É da antiga. Eu posso escolher o meu agora? Você com as cores? Sim. Cinco. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Muito bem, dona Jéssica. Eu quase pintei a alegria de todas as outras cores, menos da cor dela. Está bom para mim. E o cor de pele? Não tem cor de pele. Eu vou pintar ela de amarelo. É amarelo. Vocês vão ter apenas três minutos para poder pintar esse boneco que eu usei. Ah, está bom. Três minutos. É, porque senão vai demorar muito. Eu adoro. Só tem uma cor mesmo no cabelo. Isso. Sua vez escolher as suas dez cores, Aline. Nossa, dez. Vale lembrar que tem que usar as dez cores, hein. É, não importa. Nem que seja um fio do cabelo no paletor, mas tem que usar. Um fio do cabelo. Eu vou pegar vários tons de azul. Então vai. Olha, pode fazer assim? Claro que pode, hein. Você também pegou dois tons de azul. Já nem percebeu, Laura. Pode. Cadê o tempo dela? Galera, acelera aí, hein. Dez. Gente, essas daqui foram as minhas cores. São dez? São dez. Então tá, ó. Tem várias cores de verde, amarelo, preto, tem laranja. Tem qualquer coisa que pegou, né? Aham, tem várias cores. Tem que usar todas, hein, pessoal. Tá bom. Tá bom. Eu vou usar um... Com certeza. Ou então não sei como que eu vou pintar, né. Todo mundo preparado? Sim. Lembrando que são só três minutos, ok? Três. Três minutos. E... Valendo! Jéssica começou com o amarelo. É, eu comecei pelo amarelo. Eu comecei pelo amarelo, porque... E a Laura? E a Laura? Porque o verde. Você tinha começado com o amarelo, Laura? Não. Por quê? Comecei com o azul. Azul? Azul? É. Agora você tá na pônica. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ri. Não, porque aquela que eu tô pintando é azul, aí eu não sei a cor azul. É porque ela só tem uma cor, na verdade. Aí eu tenho que ir falando da... Eu comecei o amarelo, porque eu acho que aqui é onde tem mais detalhes, né. Então... Amarelo, onde tem mais detalhes? A gente tem o corpo dela. É a cabeça dela, o rosto, ó. Tem um detalhe aqui. Tá virando um smurf. Um smurf amarelo. Então tá virando um minion. Ué! Gente, já passou... Eu acho que a gente tá no filme errado. Quase um minuto, tá, gente? Só precisa de vocês, tá? É, Lé. Você não acha que você vai ter que dar um pouquinho mais? É, eu tô achando que eu vou ter que dar. É, eu vou ter que dar pra você cinco minutos, né. Eu acho que a Laura pegou o personagem errado. É a Nojinha. É a Nojinha, gente. Oi, Nojinha, é você? A Laura tá fazendo sininho. Tá fazendo um milagre ali, na verdade. A Leandro tá calada. Eu acho que a Leandro tá meio confusa com esse monte de cor, né, Leandro? Eu só quero ver se a Leandro vai usar esse tanto de cor, tá? Tô ali só de olho. Eu acho que eu não preciso usar todas as minhas cores. Olha o quanto aqui, gente. Laura, você bateu o braço em mim. É, Leandro. Isso é rosa? É, porque na verdade passou amarelo e ficou laranja, mas é essa a cor que eu vou passar. Olha, rosa com amarelo da laranja? Eu não sabia disso. Esse é o preto que eu tô pintando? Não, é azul, mas é muito escuro. É o olho dela, gente. Deixa eu ver. E a Leandro? Eu tô quase fazendo a minha vida, eu tô fazendo a minha vida. Olha que interessante. São três coisas bem diferentes. O quê? O que é que são bem diferentes? O desenho de vocês. É, na verdade, seria a mesma coisa, né, Leandro? Eu quero ver o desenho. O que é isso? É, gente, tá achando que alguém tá vendo a muita moda aí. Sei não, hein? Quem? Não sei não. Eu também não sei, gente. Vamos ver no final. Essa aqui vai ser difícil de avaliar, viu? Misericórdia. Eu achei que eu com três cores sorteadas ia ser mais difícil, mas pelo visto aqui... Tá complicado o negócio aqui, tá? Só vou dizendo aqui... Vou deixar... Vou deixar vocês quitar um pouquinho e já volto a filmar mais, tá bom? Tá. O que que aconteceu aí, Jéssica? Não gostei, estavam criticando o meu desenho. A metaleira? Parecia aquela nossa peruca. Lembra aquela peruca do Neymar, colorida, que a gente tinha? Ah, eu lembro. Lembra? Era do Sr. Brinquedos? Hum, do Sr. Brinquedos. Essa mesmo. Bons tempos, Sr. Brinquedos. Laurinha fez muitas compras na loja do Sr. Brinquedos. Gente, vocês estão enrolando demais. Eu acho que eu vou botar pra vocês aí, hein? Não! Então acelera, acelera. Acelera, Jéssica. Não sei da cor errada. E a Lala continua pintando com uma cor só. Isso que é a educação. Ela segue com uma cor só? Sempre pintando. Alegria, parece um vírus. Sabe quando o vírus entra no corpo? Ah, alegria. É uma cor só, filha. Capricho aí, é isso aí. Jéssica, terminou, Jéssica? Sim. Lala, terminou? Terminei. Helena, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado. Meu Deus, ela desenhou ansiedade. No meio do vírus todo, ela desenhou ansiedade. Então vamos ver, vamos ver, vamos avaliar. Virou! Meu Deus, a da Helena tá radioativa. Calma, pintou até atrás. Primeiro, vamos lá. Laurinha, com apenas uma cor, fez o que deu pra fazer. Ela custou bastante, inventou. Alegria, com 5 cores e 10 cores, que são os desenhos mais próximos da realidade, né? A Helena, no meio do desenho, ela viu que ela escolheu uma cor muito forte. Foi o verde, ela ficou triste com esse verde dela. E realmente... O que você pintou de amarelo e verde, Helena? Que gostinho. É porque ela quis usar o amarelo. Eu quis usar o amarelo. Dez cores, eu tinha que usar. Eu quis usar o amarelo. Eu quis usar o amarelo. E aí, ó. Que rufa e os tambores. Pera aí. Olha, eu vou ser sincero. Eu tô muito na dúvida. Dá logo pra mim esse ponto. Eu sei que você tá sofrendo. Porque você nunca quer dar um foco pra mim, mas dessa vez não tem como. Tudo, velho. Você ficou parecendo um e-mail. Meu Deus, ficou parecendo um e-mail. Infelizmente, o verde da Helena deu umas mexadinhas aqui. Ah, não? Mas se ela tá perto da Helena, eu ia dar ponto pra Helena. Porque ela é meio amarela. Ela é um pouco meio laranja. Mas ele é amarelo. Mas enfim. Ponto pra Jéssica. Calma, Helena. Não acabou ainda. Ficou mais desafio. Fora a terceira e última parte do desafio. Último? Tem mais uma ainda. Ai, ai. Então tá empatada entre eu e a Laura. Ela. E agora nós temos aqui... A inveja. E para não ficarmos com inveja, nós vamos ter chances iguais aqui. Vão ser três cores. Pintando com três cores, mas a gente vai ter que escolher a cor de olho vendado. Na sorte. Eu quebrei o galo de vocês e retirei algumas coisas aqui meio que sem graça. É. Ficaram só coisas que legais. É, e é pra deixar só os veros de água, né? É. Só que vamos lá. Helena, pode começar você, Helena. Na sorte, hein? Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Não pode olhar ainda, Helena. Ai, tô ansiosa. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Vai, Jéssica. Laura. E aí, é uma cor boa ou não? É. Deixa eu pensar. É a três quem tirou a melhor cor até agora. A inveja é um verde e água, né? É. É um verde, azul, ruxo. Olha, dá uma briga boa. Então deixa a canetinha do lado e pega a próxima. Isso. Uh, tô ansiosa. Agora a Laura. Laura. Posso abrir o olho? Não, não. Vou abrir junto as três. Cadê? Ai. Valendo. É, vai dar uma briga boa. Vamos lá. Olha a Helena. A Helena pegou o verde e água. Olha você. Pegou a pior. Meu Deus, eu dei muita sorte. É um azul. Eu não dei sorte. Bora? Preparadas? Sim. Então, valendo. Então, eu vou a pele dela. Como é que eu vou a patina dela, gente? Eu dei sorte. Por quê? É verdade. A bolinha da vestida é maravilhosa. É o fura. Olha o que eu vou fazer. Gente, os meus são duas da mesma cor. Olha isso. Olha essa cor. E olha essa cor. Ah, não. É esse aqui que não tá funcionando, ó. Não, tá parecendo um Hulk, gente. Olha isso. Olha isso. E o meu que tá aparecendo aquele desenho do... Sabe aquele de elementos? Que é o do adágua. Olha, eu nem sei o que falar. Sinceramente. Ó, caprichem aí. Daqui a pouco eu volto filmar você, né? Eu nem sei que ele tá se dando melhor nisso aqui, tá? Eu acho que é da mãe. Eu também acho. Sei não, tá? Pro dano a salão não souber pintado, né? Aí, vamos embora. É, velho, as suas cores não te ajudaram muito, não, hein? Eu achei que ela tava sendo privilegiada. Eu também achei. Olha que eu vi o verde. Nossa, ali não arrasou. Uma bichinha azul também, né? É uma azul água. Não vou mostrar a minha. Terminou? Eu já vi. Terminei. Então? Vou virar aqui pra esperar. E vocês, minha, terminando? Tô acabando. Eu não, ainda tenho que terminar. A Maura parece o mundo. Parece o planeta Terra, olha que bonitinho. Parece? Nossa, obrigada. Parece a menininha que... Tipo assim, eu acho que ia ser ótimo pra representar a Copa. da Copa do Mundo. Já pensou que fofinho? Parece? O novo mascote da Copa do Mundo. Qual? A Laura fez. Hum, eu gosto assim, amostradinha. Vou lá fazer essa passagem aqui, tá? E aí, Helena, terminou? Sim. A Laura já tá muito embora. Desisto. Então, agora vamos às avaliações, Helena. Tempo encerrado, Helena. Tempo encerrado. Gente, passou para duas coisas. A da Laura ficou... Parece um... Apocalíptico. Parece um zumbi ali. Um, dois, três e... Valendo! Então, vamos lá, meninas. Olha. Ah, não sei, ó. Você tinha quantos azuis, Jéssica? Eu tinha dois. Fiquei meio suave. Pespicais. É, gente. A Jéssica deu sorte demais com as cores que ela pegou. É que ficou lindo, não ficou? Ficou fofinho. Não ficou muito... Meninas, pela primeira vez no canal, eu acho... A Jéssica leva esse desafio de hoje. A Jéssica leva esse desafio de hoje. Deixa eu consultar aqui, calma. Deixa eu consultar aqui, Laura. De acordo com essa regra, se for um vídeo divertidamente, se tiver chovendo, não pode a Jéssica ganhar. Tô brincando. Jéssica, você ganhou. Então é isso, pessoal. A Helena assinando a passagem. Olha, olha. Tá assinando ou tá escrevendo o nome inteiro dela? Ela tá fazendo a passagem, Jéssica. Acho que ela tá escrevendo seu nome. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal e segue a gente lá no nosso canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, bye, bye. Like, like, like. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.